Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal e no tema de hoje eu vou mostrar para vocês um aplicativo para você ganhar dinheiro na Play Store. Então se você já ficou interessado, deixa logo aquele joinha maroto que eu tenho certeza que esse vídeo vai lhe ajudar. Caso seja a sua primeira vez aqui, inscreva-se para você não perder as minhas atualizações de dicas, tutoriais, de aulas e muito mais. Não esqueça também de ativar o sininho das notificações para você ser avisado de toda vez que eu lanço um vídeo novo. E acompanhe esse vídeo até o final, pois eu vou dar uma dica super importante sobre esse aplicativo. Sem mais delongas, vamos lá ao que interessa. Muito bem galera, esse aqui é o aplicativo Rewards, no qual você vai responder pesquisas que o Google vai apresentar para vocês. É de acordo com os locais que você visita ou vídeos que você assiste, que é o meu caso, pelo menos eu respondi esse tipo de pesquisa. Atualmente eu tenho R$45,25 e você pode gastar o valor que você vai arrecadando, que você vai juntando. Você pode gastar na Play Store com aplicativos, com livros, com audiobooks, enfim, o que você puder gastar na Play Store. Porém, uma super dica para você, se você quiser sacar esse valor, vai ter link aqui na descrição do vídeo e aqui no card para você acompanhar um outro vídeo no qual eu vou mostrar como sacar esse valor. Então é isso galera, baixa o aplicativo que ele é muito bom, paga e você vai ter um dinheirinho extra. Certo? Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que a informação alcance cada vez mais pessoas. E inscreva-se caso seja a sua primeira vez aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou galera!